Muitos sites pedem para você cadastrar uma pergunta de segurança para quando esquecer a sua senha. Mas atenção! Evite digitar a resposta verdadeira. Coloque algo que não se relacione com a questão. Por exemplo, se a pergunta for qual é a sua comida favorita, digite o nome de um livro que gosta. Assim, os criminosos não vão acertar a resposta e não vão conseguir acessar os seus dados. Prevenção e Segurança. Uma campanha da TV Gazeta.